Amada, molestando o pasto ao passo que descampa a pompa dos mil réis E a baia que se come, retrucando o terco a parta no rodeio A solidão local, pialando o animal, o que a razão quiser Amada, me dê saudades Me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o bairro tá sordo E que toda cuscada lá em casa comeu Amada, me dê saudades Me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o bairro tá sordo E que toda cuscada lá em casa comeu Amada, me dê saudades Coisa mais sem sorte Esta peste medonha Curando os mais bichados Deu febre no gato Não fosse a chuvarada Se metendo a besta Traria mil cabeças Com a benção do pago Tem falta da santinha Limpando os preçuelos E no terço de tempos Nas preces sinuelas Logo em seguidinha É semana santa Vou cego pra barranca E só depois vou vê-la Amada, me gulaço Enquanto o coitavinho É um chão que anda da nada Moleção para os palpas Só que descampa, pampa Dos mil, né? E a boia que secou Retupando o dedo Com a bata de rodeio Uma solidão local Pielando o mal e mal O que a razão que tem Amada, me dê saudades Me fala que a égua Tá penha Que o corpo tá gordo Que o bairro tá solto E que toda cuscada Lá em casa Comez Amada Me dê saudades Milonga cantada pelo grupo Integração Calvéria No Natal Luz Diabetista do Sul O que é a saudade Com a bata